Música Veio feito nuvem, numa ventania Cheia de paixão, tardes de verão Chovia, entrou pelos meus olhos Sutil e tão vulgar Fera fugitiva, numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sediminar na pele, o transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Raja dar de ventos, invejos turbulentos Seduzir, navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Flor de pensamento Iê, iê, iê Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Flor de pensamento Iê, iê, iê Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Amor de primavera Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentiminar na pele, o transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Raja dar de ventos Raja dar de ventos, invejos turbulentos Seduzir, navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Flor de pensamento Iê, iê, iê Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Flor de pensamento Iê, iê, iê Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão